A participação de Minas no governo não muda com a reforma ministerial. Acompanhe no comentário de Carlos Lindenberg. A reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff não deverá alterar a representação política de Minas no governo. Ao deixar o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Fernando Pimentel poderá ser substituído pelo empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Com isso, Minas, que tem dois ministros, Pimentel e Eleonora Minicucci, continuará tendo dois. Poderia ter um terceiro, o da saúde, mas a indicação de Pimentel é o Vércio Magalhães, secretário-executivo do Ministério da Saúde, não emplacou. O novo ministério deverá ser anunciado na semana que vem, após a presidente Dilma acalmar o PMDB, que briga para aumentar sua participação. Mas o que preocupa o governo no médio prazo é uma outra coisa, só as manifestações de rua, especialmente perigosas pela manipulação política em ano eleitoral. Faz sentido. Chama atenção, nesse caso, pelo inusitado, a manifestação dos fiéis da Igreja do Carmo, que no último domingo impediram que um padre celebrasse a missa das 11 horas, por discordarem da ausência de um outro, o conhecido Frei Cláudio, antigo pároco da Igreja. Pela primeira vez, ao que se sabe, pelo menos em Minas, fiéis se insurgem batendo nos bancos dentro da Igreja, protestando contra a decisão da cúria que afasta um padre. É ou não é? Coisa típica de uma era. A era das manifestações, que não escolhe o alvo, porque o que vale é manifestar. Perigo nas agências bancárias. Assassinatos em roubos envolvendo bancos tiveram crescimento de 500% em Minas Gerais em 2013. O Estado foi o campeão no aumento de homicídios na porta das agências bancárias. Apesar disso, São Paulo ainda registra a maior média de vítimas, com 17 assassinatos por mês. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 11, a Bahia com 7, Minas Gerais e o Ceará com 6. Só o crime de saídinha de banco provocou 32 mortes. Os assaltos a correspondentes bancários fizeram 14 vítimas. E os roubos de agências terminaram em 8 assassinatos. O estudo foi realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e pela Confederação Nacional dos Vigilantes. Oito em cada dez brasileiros não sabem como controlar as próprias despesas. A pesquisa foi feita pelo SPC. O estudo apontou que somente 18% dos entrevistados fazem controle do que ganham e o que gastam durante o mês. A maioria, 71%, tem pouco conhecimento de suas finanças e outros 10% não têm conhecimento algum. Ao serem perguntados sobre as dificuldades em se planejar, a maior parte, 39%, dos consumidores, alegam falta de disciplina para registrar todos os gastos. Outras opções, como recordar todos os pagamentos que não constam no extrato bancário, falta de tempo e não saber calcular taxa de juros, também foram citadas pelos entrevistados. Se você tem R$ 100,00, gasta R$ 30,00 para comprar uma roupa e outros R$ 40,00 para um par de chinelos, quanto vai sobrar? R$ 30,00, Inácia, claro, né? Essa conta fica fácil quando sua fonte de renda é uma só, nas mãos ali. Mas quanto mais o sistema financeiro fica sofisticado, menos noção nós temos sobre o nosso real poder de compra. E é aí que mora o perigo. O mercado faz você acreditar que os limites do cartão de crédito e do cheque especial são aliados, que você pode usar como bem entender. Essas duas fontes, que cobram juros que variam de 250% a 700% ao ano, só devem ser usadas como medidas extremas, em situações importantíssimas e até acidentais. Comprar uma bolsa nova não se encaixa nesse raciocínio, nem um jogo de rodas para o carro, muito menos a TV LED de última geração, aquele happy hour com os amigos ou mesmo a viagem de carnaval. A facilidade de ainda poder comprar em várias prestações, acaba gerando em nós a sensação de que o nosso dinheiro rende. A vacina para isso é até simples. Disciplina e talvez um pouco de tecnologia. Já que você ainda deve estar pagando as parcelas do seu novo smartphone, que tal baixar um aplicativo de finanças pessoais e começar a fazer subtração no lugar de apenas somar? O vice-governador Alberto Pinto Coelho autorizou hoje a liberação de 55 milhões de reais para 35 municípios pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Os recursos são para investimentos em obras de pavimentação e drenagem, aquisição de máquinas e equipamentos e obras de saneamento. Até o momento, foram liberados mais de 205 milhões de reais para 110 cidades do estado. Minas Gerais registrou oficialmente o primeiro cometa brasileiro. A descoberta foi feita na cidade de Oliveira, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Descoberta que saiu lá do interior de Minas, de três amigos que começaram aos poucos, sem tanta notoriedade, como típicos mineiros. Eles nem imaginavam que o que era apenas um hobby ganharia reconhecimento internacional. Nós damos um exemplo, eu creio, para outras pessoas também acreditarem em seus sonhos e irem atrás deles, porque é possível. João Ribeiro é professor e Cristóvão engenheiro. Os dois se consideram astrônomos voluntários. E foi por esse telescópio, construído inteiramente por eles e por um outro colega, que foi possível encontrar o cometa. O telescópio consegue enxergar 373 mil vezes mais longe que a visão humana. Para ter uma visualização perfeita, os amigos escolheram a zona rural de Oliveira, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, para montar o observatório. Os primeiros trabalhos em busca de astros desconhecidos começaram em dezembro do ano passado. A primeira descoberta veio um mês depois. Um cometa a 900 milhões de quilômetros de distância da Terra. O primeiro registrado oficialmente por brasileiros em território nacional. Já houve outros brasileiros que também já descobriram aqui no Brasil, mas não foram oficializados. Aqui em solo nacional, foi já descoberto cometas, porém por estrangeiros, né? O nome é complicado. C-2014 A4 Sonia. O cometa tem 20 quilômetros de diâmetro e não apresenta risco de colidir com a Terra. Em 2015, deve chegar a, no máximo, 450 milhões de quilômetros do nosso planeta. Mas, mesmo longe, o Sonia, como foi apelidado, é brasileiro. E é a primeira de uma série de descobertas que esses dois amigos esperam fazer. O nosso maior objetivo ainda está por vir, que é fazer mapeamento de asteroides que passam perto da Terra e que estão aqui no Esfero Sul. Casas de shows, espetáculos e boates de Belo Horizonte que quiserem usar shows pirotécnicos, agora precisam de uma autorização. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. Além da autorização, os interessados deverão exibir um vídeo sobre a segurança do local, indicando a localização das saídas de emergência e dos extintores de incêndio. Ainda de acordo com a lei, os fogos só poderão ser usados após uma vistoria. A adequação deverá ser feita em 180 dias. Quem não cumprir a lei, está sujeito a notificação, suspensão, multa e até o fechamento do local. E a seguir, Bruno pode ser transferido para a PAC de Nova Lima para jogar no clube da cidade. E ainda os detalhes da estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. 7h11, eu volto em instantes. Continue comigo. Jornal Band Minas